Alegria agora Alegria agora, agora é amor Alegria agora e depois e depois e depois é amor Essa alegria é minha cara que declara a revolução, a revolução Essa alegria é minha cara que declara a revolução, revolução Nessas que arde, de um povo que invade Essas ruas de clave, sol e de multidão E nessas que arde, de um povo que invade Essas ruas de clave, sol e de multidão E a gente dança, a nossa dança, a gente dança E a nossa dança, a gente dança, a nossa dança Azul é a cor de um país E cantando ele diz que é feliz e chora Azul é a cor de um país E cantando ele diz que é feliz e chora Alegria agora, agora é amanhã Alegria agora e depois e depois é amanhã Alegria agora, agora e amanhã Alegria agora e depois, depois e depois amanhã E esta alegria é minha cara e declara a revolução Olha a revolução E esta alegria é minha cara e declara a revolução Revolução Dessas guias de um povo que invade Dessas ruas de clave, sol e de multidão Dessas guias de um povo que invade Dessas ruas de clave, sol e de multidão Aieie 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 E a gente dança, a nossa dança, a gente dança E a gente dança, a nossa dança, a gente dança Azul é a cor de um país E cantando ele diz que é feliz e chora Azul é a cor de um país E cantando ele diz que é feliz e chora Simbora